E aí rapaziadinha, suave ou nem strike zero na voz? Mano, no vídeo de hoje a Cisão virou, vindo com um novo passe e uma nova arma Aonde que eu fiz o teste dela e demonstrei pra vocês e dei minha opinião sobre ela estar boa ou estar ruim Vocês vão ver o vídeo, fiz uma classe muito boa dela Ela é uma arma, é a BP50, ela é uma R com uma proposta nova, com alcance, cadência diferente Vocês vão ver, eu falo tudo na partida Deixa aquele likezão, se inscreve no canal aí e bora pra play aí E deixa nos comentários se você gostou dessa arma E logo menos tem a mítica, né? Aí a gente faz uma comparação entre padrão e mítica, beleza? Tamo junto, bora pra play, falou! Bora lá rapaziada Bora trazer a gameplay aí mano, com essa nova arma A BP, que isso? Esse laser aqui malandro? Ponta essa arma pra lá? A BP 50, mano Parece de plástico quando faz a inspeção, olha isso mano, mó barulheira Tá, calma Ah, morri Ai, que merda Mano, ela é uma R com cadência de 90, mano Então tipo, mano, ela tem muita cadência mesmo, tá ligado? A proposta dela é que seja uma R pra debater de frente com a... Fazer as MTs O que é FFR, tu sabe? Pelo menos essa é a proposta que eu tô enxergando que o... O activismo não tá querendo trazer com ela Agora se vai funcionar, vai ser meio difícil, mano E ela tem... Ela tem um cano que aumenta... Eu coloquei esse cano Que aumenta a cadência dela, mano A cadência dela trabalha muito bem, mano, com ela Só que mano, ela não tem muito dano, eu sendo sincero, mano Ela tem dano de SMT, parece, mano Tem que tipo, mano, deletar com ela, tipo, tem que... Criar uma rajada única no seu inimigo pra matar ela, aparentemente A mina de ferro dela não é aquelas coisas A mina de ferro pica do FFR Parece que tem gente que tem uma FFR diferente Uma FFR de nome diferente Basicamente, parece Aí, se eu tivesse de KM ou de DRH Eu teria certeza que eu tinha matado esse cara, mano Como o dano dela é muito abaixo, gente O dano dela é muito abaixo As demais ARs mesmo Enemio UAV encontrado Ai, ai Muita parte de operador, mano, na minha cara Hardwood contested Hostiles têm capturado o Hardwood Ela acaba, não, deletando, sabe Enemio SHOCK RC está chegando Hostiles Tô sentindo tanta firmeza, não, gente Fique feelin' sincero O Hardpoint éập A bonecapan neighbourhood Capturam o injectivo Captur, capturam o injectivo A boneca Canadians Eu acho que tipo, mano, pra ela ser meta, mano A mesma coisa que ir pra FFR Ser meta, mano De�� fazem a bola Textile mon Ele é que aumenta a cadência, a cadência dela não, o dano dela, mano. Ó, o hippie fire dela é muito ruim, mano. Eu tô com o hippie fire de KN, mano. O hippie fire da KN é um dos piores hippie fire do jogo, mano. Vixi, isso é minha primeira impressão, tá? Posso estar falando várias grossa, mano. Várias coisas erradas. Para uma cadência 90, mano. Aí, ó. Ela deveria ter deletado, mano, a... E ó aqui, mano, o supressor dela. Supressor monolítico que eu tô usando nela, que é outro nome. Ele dá dispersão de bala ao mirar, mano. Tipo... E eu tô com a granulada aqui, tem mais dispersão ao mirar. E tipo... A cadência dela não tá trabalhando, mano, aparentemente. Olha isso, gente. Demorou demais pra matar, mano. Tá demorando demais pra matar, mano. O dano dela é muito baixo, mano. Se eu não me engano, nas classes, a gente pode ver depois... Não tem nenhum cano que, tipo, dá mais alcance de dano, mano. Eu não vi nada que dê mais alcance de dano. Só mais dispersão. Ou recuo, ou tira recuo. Não vi nada excepcional, não, mano. Pra criar aquela classe legal, mano. Se é qualquer AR ali, tinha deletado aqueles caras ali. Vamos tirar esses caras do... Do âncora aqui, gente. Pra ganhar essa partida, pelo menos. Ah, aí foi brincadeira. Mano, eu... Sério? Eu não sei qual foi a intenção do Código Mobile de lançar essa arma. Mas, mano, ela não deleta. Ela não mata, mano. Ela é muito ruim, cara. Olha isso, mano. Tinha que gastar um pente inteiro, mano, pra matar um cara. Não mata, gente. Não mata. Você pode ter a cadência de 90, mano. A função da cadência, mano, de uma arma, mano, é o time to kill, mano. Tipo, mano, qual que é a velocidade que a munição vai chegar no seu oponente. Tipo... Eu literalmente não tô... Tipo, mano... A cadência de uma KN tá ganhando de mim, mano. Com dano. Tipo... A intenção de você ter uma cadência maior... Pega a visão, por exemplo. Você tem uma cadência de 90, mano. Essa R tem uma cadência de 90. De 90. Pega a visão. Ela tem uma cadência de 90. Então, a proposta dela ser o quê, mano? A velocidade de disparos dela dá um dano maior. Entendeu? Pega a visão. Essa é a proposta de uma cadência. Por exemplo, a DRH. A DRH tem, mano, 54 de cadência. Só que ela atira, mano. Ela tem um dano muito alto pra cadência muito baixa. Então, tipo, a equipe para. Agora, mano, não adianta nada você fazer uma arma com uma cadência muito alto e um dano muito baixo. Sendo que a cadência dela, mano, parece que não faz o dano... O dano... O dano... Sobrevale... Sobrevalecer, não. Esqueci o nome da palavra. Entendeu? Tipo, ó, mano. Essa arma aqui tem, mano, 90 de cadência, mano. Com um cano aqui, ó. Que você coloca. Beleza, ó. Você coloca um cano aqui que você consegue até dar mais cadência. Mas não faz sentido nenhum. Porque não vai deletar. Ó, ela não tem nenhum cano. Nenhum cano que dá mais alcance, ó. Não tem nada que dá mais alcance, ó. Ela vai ficar com 53 de alcance, ó. Não, minto, ó. Tem um negócio que dá mais alcance aqui, ó. Mas, nossa, mano. Muito ruim esse cano. Muito ruim, mano. Essa boca, na verdade. Tipo, só vai te dar 12 de alcance. 12% de alcance. Alcance considerável. Você vai ganhar aí... 3 de alcance a mais. E um recurso horizontal. Mas o recurso dela não é ruim, mano. Só que... Você não fica silenciado, mano. A rapaziada... O meta do COD Mobile é silêncio, mano. Entendeu? Não tem nada, mano, que dá mais alcance. Então, tipo... É uma R que não tem alcance. É uma R com cadência de SBT. E dano de SMT. E alcance de SMT. Então, não é uma R. Tá? Essa arma não é uma R, gente. Não adianta. É muito ruim, mano. Muito ruim essa arma. Sério, mano. Tipo... Que isso, cara? Agora vamos esperar a Mítica, né, mano? Ver chegar. Vai que a Mítica... Pô, a mira de perro dela ajuda. Sei lá, mano. Não faz sentido. Que nem eu falei, ó. Equiparado o AKN, mano. AKN não. A DRH. A DRH, mano. Tem uma cadência, mano. De 57. Só que ela tem o cano que dá alcance. Ela tem... Mano, dois canos que dá alcance. Você consegue colocar mais alcance nela. Todas as ARs você consegue, ó. AKN, ó. Você consegue colocar. Só que, mano, onde você... Mano, pega uma arma... E a proposta dela, mano, é ser uma R e não dá pra você aumentar o alcance dela. Não faz sentido isso, Activision. Muito ruim, mano. Que isso. Gente, deixa aquele likezão aí. Se inscreve no canal, beleza? A classe que eu usei nessa daqui foi essa. É... Pô, se você quer mais cadência, mano, usa esse negócio. Só que você vai ganhar mais recuo. É... O recuo dela não é ruim, não. Mas eu preferi usar com esse daqui. Dá mais tempo de mira. E o recuo é bem menor. E é isso. Beleza? Aqui você ganha mais disparo, mais cadência. Só que você perde muito recuo, mano. Aqui você ganha mais velocidade de mira. Que é bom pra uma R. Que é bom pra uma R. Só que você não ganha nada mais, mano. Você perde menos recuo. Essa arma toda torta, rapaziada. Enfim, deixa o likezão aí, por favor. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau. Obrigado.